E aí Tropa, Cacaxi aí Fazendo o bagunço do cabelo Cozinha cabelinha E aí Tropa, eu falo aqui a vocês sobre muda de pernas Qual Calma Cacaxi, pô Qual o tempo certo da fazer a muda, certo? Dá o nome do bigodinho Tem bigode, Tropa Que muda de 6 em 6 meses E tem bigode Não, que muda de 6 em 6 meses Tem aquele bigode de 6 em 6 meses E tem aquele bigode de 1 ano, certo? O que acontece? O bigode Quando é uma época de muda, ele já para de cantar, certo? É o caso de Cacaxi Cacaxi, Tropa, aquele bigode que canta 6 meses Tá 6 meses fogoso, 6 meses calado Só que Desde esse tempo que eu tive ele Esse ano, nessa temporada que passou Ele ainda tá cantando, Tropa Ele não era pra estar cantando Ele para de cantar em agosto Ele ainda tá cantando bastante Já era pra ter parado faz tempo Até Barão já parou de cantar Que é um bigode que todo mundo diz que canta na seca, né? Ele é um bigode que canta na seca Ele tá calado, não tá cantando Já Cacaxi não para o bico É direto E aí o que acontece? Qual o tempo certo do bigode mudar? Galera O tempo certo do bigode mudar É dependendo Da temporada na sua região Aqui no RN Aqui no RN A temporada começa Maio, abril Abriu, maio É isso Depois de fevereiro que começa Dependendo Se chover muito Porque eu acorde Não chover bastante Se não chover bastante Não dá bigodinho, Tropa Não dá Galera, eu vou botar na outra câmera Que que é melhor Aí, rapaz O que que acontece Com ter pepino pelando? Comeu com força O que que acontece, Tropa? Se o inverno não for bom Aqui no RN Não dá bigode Não dá de jeito nenhum Tem que chover bastante Bastante E aparecer muita cimentira O que que acontece A muda que pra gente De bigodinho É pra ser Entre setembro E estourando Dezembro Cacaxi mudou em dezembro Mas a muda dele Sempre ia vindo em outubro Sempre foi em setembro Outubro Sempre foi Sempre foi Desde quando adquiri ele Primeira vez Que ele era novinho Aí Ano passado A muda dele Eu achei que nem Ele ia mudar Na temporada Fiquei com medo Mas ele mudou em dezembro No começo de dezembro Ele começou a mudar Então deu Olha As vezes ele tá Não tá ganhando não Tropa O fim de dias ele se cortando Ganhou alguma coisa Então Tropa Eu quero que ele mude Próximo mês Certo? Próximo mês Ele tem que mudar Claro que eu não vou forçar Eu só vou forçar A muda dele Se chegar o que? Meio de dezembro Ele não tiver mudado ainda Eu vou ter que dar um jeito Pra ele fazer a muda, certo? Barão Eu acho que esse mês Pro próximo ele começa a mudar Porque ele não tá cantando mais Parou legal Só que a Caxi tá cantando Então Tropa é isso As vezes depende da região de vocês Que tem lugar Maranhão aí Bahia Esses cantos A temporada é bem mais cedo Certo? Em fevereiro e janeiro Até em dezembro No Maranhão em dezembro Começa a temporada Rapazes Pra vocês terem ideia Aqui não Aqui em dezembro Só pra derrachar E a seca Você olha pra serra aqui E você vê uma formiga passando Não tem um pindimato verde Não Chãozão seco Aí é isso Quando eu bato janeirão As vezes é uma chuva em novembro As vezes Quando a rocha O inverno pra rochar Aqui é em janeiro Certo? Tropa é em janeiro Então é isso Vocês tem que Como é que eu posso dizer Organizar a muda da sua ave Certo? O que eu tô fazendo com o Cacá? Cacá tá só dentro de casa Eu não tô andando com ele Eu tô botando nele pra fora As vezes eu boto pra ele tomar um sol Meia hora Boto pra dentro Entendeu? Por quê? Porque se eu ficar andando com ele Pra ele ir pra fora direto Ele vai ficar levantando ordem Não vai mudar Vai ficar cantando sempre Ele tem que parar de cantar Entendeu? Tem que parar de cantar Pra entrar em muda Barão já Barão acho que Entra em muda mais rápido Que ele Por quanto que Barão Já parou de cantar É época do bigode Já tá mudando, né? Tem bigode Que só muda Já pro fim do ano Mas nesse tempo aqui Que esse vídeo tá saindo Que é o que A gente tá no começo de setembro O bigodinho já tá mudando Já tá encapadozinho Fazendo a muda dele quietinho Entendeu? Entendeu, tropa? Tem bigode que muda mais cedo Mas o certo é assim De agosto pra frente Setembro pra frente Antes de novembro, né? É o certo Tem bigode que muda duas vezes em um ano Mas nunca vi nenhum Dizem que tem Mas nunca vi Então é isso, galera E na muda Você tem que dar bastante atenção A sua árvore Tem gente que dá remédio Eu não dou remédio na muda Não dou Se você quiser dar uma vitamina, galera Que é remédio de vitamina Pode fornecer sem medo Certo? Sem medo Mas eu não dou Eu não vou recomendar nada disso Poder dar pode Só tô dizendo que eu não dou Troca Eu não Não gosto de dar remédio na muda Eu gosto de dar depois da muda Quando passarinho Quando bigodinho Qualquer passarinho meu Quando sai de muda Eu dou verme e fogo Cantulinho do verme e fogo Dou ali cinco dias Trocando água todo dia Entendeu? E pronto Às vezes Tem gente que repete Repete o trato Com um verme e fogo Com três meses Dois meses Certo? É bom também Eu não faço Só os cinco meses Então é isso, rapaz Vocês tem que Organizar a muda Suave Tem amigo meu Que tem cinco azul anos Cinco Todos esses cinco azul anos Ele faz a muda No mesmo tempo E sai de muda No mesmo tempo Diga aí É top Mas eu já me apelar Aves, né, galera Tem que esperar também Tem que A gente tem que esperar O momento da ave, né Mas é isso, galera Se deu dezembro Não mudou Força a muda Faz o que? Procura um remédio De muda Encapa a ave Bota no lugar quietozinho Bota um remédio Pra muda Certo? Ele vai forçar A muda dele Ele vai ter que mudar Às vezes não Não consegue mudar Às vezes não muda, né Mas É uma tentativa, né Uma tentativa Então, galera O vídeo é esse Tem que fazer mais vídeo Pra vocês É o tempo Tá corrido demais Mas vai dar certo, troca Quando a temporada Começar Falta o que? Quatro meses Quatro, cinco meses Se teve vídeo direto Aí, se Deus quiser Chorrer bastante Aparecer bigode Pra gente fazer vídeo, beleza? Tamo junto é nóis, galera Valeu pela atenção Quem foi inscrito Se inscreve Deixa o like aí No vídeo Pra ajudar o canal Valeu, tropa Tchau 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 Tchau